E o senador Marcelo Castro, relator do orçamento do ano que vem, afirmou que sem a aprovação da PEC da transição, não teríamos orçamento que deixasse o país funcionando. Segundo ele, independente do presidente eleito, fosse Lula ou Jair Bolsonaro, os desafios orçamentários representam uma questão de Estado. No total, 14 ministérios atuais serão contemplados pela PEC, além da própria presidência da República e também do Banco Central. Senhores, dá para dar uma rápida pincelada em relação a essa aprovação, tanto da PEC... Eu já nem sei mais, Conrado, o nome dessa PEC, porque eu já vi PEC Fura Teto, eu já vi PEC da transição, eu já vi PEC Bolsa Família, a gente vai vendo os nomes sendo alterados aí no noticiário. Eu prefiro, acho mais justo com o nosso espectador, PEC Fura Teto, não sei o que você pensa sobre isso. Não, tem a PEC Titanic, PEC Foro de São Paulo, põe o nome que vocês quiserem. Bom, não é verdade o que esse nosso representante do nosso Congresso fala, no momento que a gente sabe que a previsão, a visão que a gente teve na construção do orçamento, que já foi apresentado ainda no governo do Bolsonaro, dizia de onde viria cada dinheiro, dos cortes que seriam feitos, determinados bloqueios, enxugamento de máquina, tudo estava programado. E a gente sabe aí que agora está vindo um número, porque vale a pena, porque a gente tem que trazer para o nosso espectador, que o objetivo de colocar o benefício do nosso dinheiro público para as pessoas que precisam disso é muito positivo, e seria 70 bilhões. Só que vocês percebem que esse número já está em 160 agora, muito maior, ou seja, tem 70 bilhões que vão ser colocados para quem realmente precisa, e os outros mais de 70 bilhões vão para as artimanhas governamentais, vão para a treta entre os políticos. Esse é o preço que a gente está pagando, Paulo. Tomé, 30 segundos. Essa é a PEC do fim do mundo, no meu ponto de vista. Como que nós vamos gastar dinheiro que nós não temos? Como que nós vamos empenhar dinheiro que nós não temos? Já começar aumentando o número de ministérios, aumentando a máquina pública, voltam pessoas sem competência. A gente sabe que um dos grandes problemas de uma nação não é somente a corrupção, é a corrupção juntada à incompetência, que é o que acontece no Brasil. Vai ser uma catástrofe tudo isso. Serrão, para fechar, Essa PEC do cheque em branco é absolutamente indecente. O que os líderes do Congresso Nacional estão negociando é a parte deles que lhes interessa no orçamento. O resto, no fundo, que se exploda, como diria o personagem do Chico Adesco.